Jornal, espiã russa se enfrentou em base da OTAN na Itália, ANSA, uma investigação jornalística realizada durante 10 meses revelou nesta sexta-feira, 26, que uma mulher de nacionalidade russa ficou enfrentada por anos como espiã na base da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em Nápoles, na Itália. A apuração, conduzida pelo jornal italiano La Repubblica, em conjunto com o Serviço de Investigação Bellicat, a revista alemã Der Spirgel e The Insider reconstruiu a missão secreta daquela que é definida como a protagonista da mais sensacional operação inteligente realizada pela Rússia na Itália. Trata-se de Maria Adela Kufeld Rivera, de 30 anos, que dizia ser nascida no Peru e que tinha pai alemão. No entanto, investigações posteriores apontaram que o nome verdadeiro da mulher era Olga Kolobova e que se tratava da filha de um coronel do exército de Moscou. Segundo a reportagem, a espia russa conseguiu ser inserida no ciclo de influência social de Nápoles para depois poder se enfrentar no pessoal da base da OTAN e da sexta frota da Barinha dos Estados Unidos. O principal traço que liga ela ao serviço secar de Moscou é o passaporte russo usado para entrar na Itália. Pertence à mesma série especial usada pelas agentes da inteligência militar sob ordens do Kremlin, diz o La Repubblica. No entanto, o jornal italiano informou que a investigação não conseguiu reconstruir quais informações foram obtidas pela espia, ou se ela conseguiu disseminar vírus nos telefones e computadores de seus amigos. Mas sabe-se que nenhum agente russo jamais conseguiu penetrar tão profundamente com funcionários de alto escadrão da OTAN e da Marinha Norte-Americana. De acordo com a apuração jornalística, o paradeiro de Olga Kolobova se tornou desconhecida desde setembro de 2018, quando o Belindikach e o Che Issaider divulgaram os nomes dos espiões russos que tentaram envenenar o agente Chegei Skripal. Na ocasião, ela deixou a região de Napolis e seguiu em direção a Moscou sem deixar rastro. Após a divulgação da reportagem, a embaixada russa respondeu com uma caricatura irônica publicada em suas redes sociais. Se você vê espiões russos em todos os lugares, talvez você leia demais O Repubblica, diz a legenda do desenho que mostra um homem sentado em um banco olhando desconfiado a suportos espiões que o cercam. Em noto, o jornal italiano rebateu firmando que a embaixada russa na Itália se baseia em uma caricatura sombria para zombar de nossa investigação sobre espionagem do Kremlin na Itália. Ao identificar nossos leitores com uma imagem que resume todos os estereótipos mais negativos sobre os italianos, teria sido preferível receber comentários sobre nossas revelações detalhadas do embaixador Razov e seus colaboradores para responder às perguntas legítimas sobre as atividades ilegais realizadas no nosso país, da cidadã russa Olga Kolobova, também conhecida como Maria Adela Kurfeld Rivera. E por que Moscou está dedicando tantos recursos à espionagem da Itália? Enfatizou o Olá República no comunicado. Para o ex-premier da Itália e secretário do Partido Democrático, o PD, Enrico Leta, as revelações do Olá República sobre as atividades de espionagem russa na Itália são muito sérias e a embaixada russa deveria estar dando a resposta em vez de reagir de maneira inaceitável como a que se expressou hoje, Ansa.